Agora é hora dele, Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. Cacauzão, bem acompanhado, tô vendo aqui. Esse é. É contigo, a gente já tava com muita saudade, que bom que você tá de volta. Vou explicar, essa é a melhor companhia realmente, John Lennon. Pode crer amizade. Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados da comunidade. Se queres, queres, se não queres, diz. Olha, ontem deu de tudo junto e misturado. Rinite, faringite, gripe, bronquite e, sinceramente, estar aqui hoje posso botar na caixa dos milagres. Vim trabalhar de moto agora pela manhã, peguei um temporão a 401 e acho que a recaída está a caminho. Vamos ver como vai ser a minha tarde. Rezem pelo véio. O radialista J. Pacheco, que Cacau noticiou há poucos dias que estava na UTI inspirando cuidados, num dos últimos momentos antes da hospitalização e momento de felicidade, como ele merece, com o neto no colo. Pois é. Ontem perdemos mais um combatente, infelizmente. Nativo e da mídia, voz alta em defesa da comunidade, que não passava um dia sequer sem me distrair no tal de zap zap ou repercutindo os assuntos da cidade e do país ou com mensagens positivas de vida. Fui ver sua última mensagem que o J. Pacheco me mandou no dia 21 de janeiro deste ano, até começar a sua despedida no hospital. Põe na tela aí, amarelo. Nunca haverá uma borracha para corrigir o passado, mas sempre haverá um lápis para escrever o futuro. Bom dia, de muita paz. Descansem em paz, meu amigo. Nunca haverá uma borracha para apagar o seu passado conosco. E hoje, às 20 horas e 30 minutos, no Teatro do SIC, vamos matar saudades dos secos e molhados. Põe na tela aí, amarelo. Olá, Cacau Menezes e galera de Florianópolis. Aqui é Marcos Delfino. Estou passando para fazer um convite para lá de especial para vocês. Nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, às 20h30, do Teatro Ademir Rosa, eu faço a minha estreia aí no estado de Santa Catarina com o meu show Tributos Secos e Molhados Especial 50 Anos. Um show repleto de emoção, repleto de hits que habitam o coração do brasileiro, como o Vira, Sangue Latino e Rosa de Hiroshima. Inclusive, a gente vai contar com a participação super especial do membro da formação original Gerson Conrad. Tá bom? A gente espera a todos vocês um show teatral, com maquiagem e com esse repertório maravilhoso dos secos e molhados. A gente espera a todos vocês no Teatro Ademir Rosa e os ingressos estão disponíveis no Blue Ticket. Falou? Até lá! Seria legal saber se o baterista Marcelo Frias, da formação original dos secos e molhados, ainda mora aqui em Floripa, para então convidá-lo a dar uma canja no grupo que ele também ajudou a conquistar o Brasil, com o Ney Mato Grosso e o Gerson Conrado. Semana passada mostrei aqui um buraco na rua João da Mota Espezim, em frente ao número 645, no bairro do Saco dos Limões. Pois não é que no dia seguinte, para minha surpresa, eles foram lá tapar o buraco. Você vê aí, ó, que realmente não podia mais continuar daquele jeito. Serviço de poucas horas. Mostrei aqui, feliz da vida, reconhecendo que temos audiência e servimos à comunidade, ajudando também a prefeitura. Ao final deste vídeo, até brinquei. Até a próxima chuva. Pois é. Não é que veio a chuva essa semana e com ela o buraco que eles tinham acabado de tapar se transformou em cratera? Serviço Secreto de Cacau, novamente, aqui na rua João Mota Espezim. Bem, Cacau, que tu falassem, até a próxima chuva. Quinta fizemos a reclamação, sexta arrumaram e a próxima chuva chegou e aí Timaya cantou U, 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 que beleza! Não durou uma semana. Meu amigo, não é que eu sou vidente. Sou manezinho, mas também não sou nenhum bocó. Entendesse? Tem campeão mundial na ilha. No último final de semana, João Vitor, conhecido no mundo dos jogos de computadores como JV92, manezinho do bairro João Paulo. O moreno ali à esquerda, lá em cima. Participou do campeonato mundial jogando pelo time W7M no Sex Invictation 2024, realizado no ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Sagrando-se para a nossa alegria, campeão mundial com participação de 20 times de vários continentes. Temos em Floripa, sim, catarinense, mais um campeão do mundo, João Vitor. Glauco Linger, engenheiro agrônomo. Aqui de Floripa, 101 anos de idade. E a nomeação do secretário de Educação do governo Colombo Salles, o hoje senador Espiridão Amin. Na tela amarelo. O secretário de Educação, ele se aposta no grambuí. Que é aquele grande... Licor francês. Ele diz, então paga, porque amanhã você vai comparecer de manhã às 9 horas no palácio do governo para assumir, para tomar posse na Secretaria da Educação. E no dia seguinte, de manhã, estava ele, o Jorge Bornazzi foi convidado, estava também, não é? Tomando posse na Secretaria da Educação, por indicação do Glauco Linger. Memórias exclusivo de um ano de um homem muito especial e iluminado. E bons tempos, aqueles da nossa política onde a indicação não vinha de partidos. Já era esperado, o filme virou realidade. Ai, ai, ai. Foi na tela amarelo. No filme One Love, de Bob Marley, em Londres, a plateia no final aplaude de pé. Em Floripa, melhor bilheteria do ano. No Campeste, filas. Em outros lugares, no entanto, a polícia retira os fumantes de maconha com muita educação do cinema. Ah, um tapinha não dói. O que é isso? O que é isso? Uou! Uou! Se numa sala de cinema é isso, imagine lá em cima, na favela, escondidinho. Aliás, não é que o Brasil seja atrasado. Na Holanda também não pode. Sala de cinema, todo mundo sabe que não é. Coffee Shop! A gigante e pacífica manifestação de domingo na Avenida Paulista em São Paulo continua dando o que falar no Brasil e no mundo. Até ela, vista como uma mega terrorista do dia 8 de janeiro do ano passado em Brasília, onde ficou quatro meses presa na papuda, esteve na Paulista domingo levando em mão sua poderosa arma de destruição em massa, a Bíblia Sagrada. Pois é, aliás, se aquele grupo de pesquisa da USP que calculou em 185 mil participantes na manifestação de domingo na Paulista for contratado para fazer o próximo censo no Brasil, a nossa população deverá ser, calculo, de 37 milhões de brasileiros, se é que me entendes. Não é só privilégio de Balneário Camboriú aparecer nas páginas policiais. Nessa semana foi a vez da nossa querida Criciúma, cidade onde as vaidades e os milionários a gente conhece muito bem. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o temido Jaeco do Ministério Público de Santa Catarina, deflagrou a Operação Publicanos em Criciúma, Sul Maravilha, que atura a prática de crimes tributários, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, entre outros. Foram cumpridos 11 mandatos de busca e apreensão e 6 mandatos de prisão temporária em Criciúma, Balneário Rincão e Uruçanga. E isso explica o boom de Ferraris. vice-prefeito do Rio de Janeiro e botafoguense, Newton Caldeira, feliz com a goleada do nosso time ontem, tá na área. E aí Cacau, tô aqui na ilha, hein? Quero te dar um abraço aqui. Ali ontem o nosso fogão, hein? 6x0, que maravilha. Se fosse preto e branco tava tudo igual, mas o Havaí tá valendo também, né? Um beijo pra você, amigo. Fogo! Fogo! Tiquinho Soares jogou muito ontem, o time todo, aliás. Comecei a acreditar de novo. Pelo menos até o próximo jogo. Rafael Polito. Fecador flamenguista. Tchau! Valeu, Cacauzão! Cacau Menezes ao vivo no nosso Balanço Geral. Tenho certeza que agora vai ficar tudo bem. Boa! Força total, Cacau!